Música Nada impossível é, se em Deus a fé tu tens Nada impossível é, se na Bíblia cresca, tens Eis a voz de Deus falando a ti, nada impossível para mim Confia, pois, somente em Deus e na palavra creio Pois tudo sim, ó tudo enfim, se tudo bem possível é, com Deus E o milagre brilha a promessa de Deus, já lhe do seu grande poder O mais impossível por Deus se fará, se na sua palavra se crer Nada impossível é, se em Deus a fé tu tens Nada impossível é, se na Bíblia cresca, tens Eis a voz de Deus falando a ti, nada impossível para mim Confia, pois, somente em Deus e na palavra creio Pois tudo sim, ó tudo enfim, se tudo bem possível é, com Deus Se tudo é possível, a Bíblia nos diz, tu deves portanto aceitar Ó crer, ó crer na palavra, escritar pra ti, as promessas não vão te falhar Nada impossível é, se em Deus a fé tu tens Nada impossível é, se na Bíblia cresca, tens Eis a voz de Deus falando a ti, nada impossível para mim Confia, pois, somente em Deus e na palavra creio Pois tudo sim, ó tudo enfim, se tudo bem possível é, com Deus